O bairro se dá embaixo da fita de corex O bairro se dá em mim, o bairro se dá em mim, o bairro se dá em mim, o bairro se dá em mim O bairro se dá em mim, o bairro se dá em mim Mas meus amigos, meus irmãos, boa noite Boa noite, minha gente. Amém que a paz de Deus faz do Senhor, que a paz brilhe. Aqui fala Raul Nazário. Está aí o programa Fé para Vencer, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero dizer a vocês o seguinte, esse programa tem a direção geral do pastor Cleber Porto. Na parte técnica, meu amigo Jovem Inácio. Ele se alegra quando a gente fala Jovem Inácio, né? Não, realmente, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Eu quero dizer a vocês, amigos, que no programa hoje nós estaremos contando aí com a participação toda especial do cantor sacro Valtair José. Aliás, hoje no programa Fé para Vencer, ele estará falando a respeito. Está presente onde estiver o Espírito de Deus? A nossa pátria como está vivendo? Será que o Espírito de Deus tem liberdade na nossa pátria? Ah, como nós, cristãos, 36 milhões de evangélicos, possam dobrar os seus joelhos a todos. Qual é a sua liberdade? Liberdade para se destruir? Liberdade para a área sexual? Liberdade para o ilícito? Liberdade para o roubo? Oh, meu amigo, você não é livre. Você está se destruindo. Não estou aqui apontando os seus erros, pois sei que você procura ser livre. Eleutéria, talvez você, meu amigo, que está me ouvindo agora, diz, Pastor, eu preciso ser livre. Hoje eu estou dizendo a você, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade é Cristo, que Ele seja o primeiro na tua vida. Por isso, se você está verdadeiramente livre, demonstre a sua liberdade servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe, porque você sendo abençoado, você vai dar um presente à sua pátria. Em nome de Jesus, eu entrego esta palavra. Eu quero orar por você agora. Pai eterno, tu és o nosso Deus. Vem agora dar a liberdade ao povo brasileiro. Vai-lhes ter e ser livres para te servir. Meu Jesus, o maior presente é quando alguém se converte para uma pátria, porque ele passa a ser um cidadão que respeita as leis. Ó Deus, vem agora abençoar e salvar aqueles que estão perdidos. Curando, libertando e fazendo um cidadão que é a luz do mundo, o sal da terra para a nossa pátria. Amém e amém. O programa apresentado pela Igreja de Evangelho Quadrangular, do bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Programa Fé para Menter, uma mensagem de Deus para o seu coração. Amém e amém. Mas, meus amigos, meus irmãos, boa noite, boa noite, boa noite, minha gente, amiga, que a paz brilhe, a paz do Senhor. Eu estou aqui com a alegria do coração, o programa, porque eu tenho Jesus, que é a minha salvação. Aqui fala Raul Nazário, está aí o programa Fé para Vencer, programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui é São Geraldo, meu amigo, meu irmão, pastor Cléber Porto. Está presente ao meu lado, meu amigo, que também apresenta aí o Fé para Vencer. Agora mesmo ele esteve na minha casa, estávamos ali falando a respeito da Palavra de Deus. E agora ele está presente aqui, né, apresentador também do Fé para Vencer, pastor Argel Ávila. Boa noite, que Deus esteja contigo. Hoje é uma noite onde Deus fará grandes coisas.